O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá faltando o tempo. Vai, não dá! O que é que tá o Mariana? Vai Carol! A fiato que tá com ela. Vai Carol! Vai Carol! A fiato que tá com ela. Vem! O que é isso? Certo! Boa! O que é isso? 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 O que é isso?